Música O clima na cidade do Cabo é diretamente afetado pela Table Mountain, um maciço rochoso que barra as nuvens que por aqui pairam. Quando o vento vem do sul, elas serpenteiam no topo da montanha. É sinal de bom tempo. Música Quando o vento vem do norte ou nordeste, as nuvens chegam baixas e com elas vêm as chuvas. Entre os meses de junho e agosto, aqui despenca uma média de 330 milímetros de água. Assim como no Brasil, as tempestades estão aumentando de volume e intensidade aqui na cidade do Cabo, enquanto outras partes do país sofrem com a seca. Música 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 Música